O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o FPR Notícias. A sexta semana de ensino, pesquisa e extensão está sendo um verdadeiro sucesso. Com mais de 2 mil trabalhos inscritos, a CIEP é o maior evento de ensino, pesquisa e extensão da UFPR. As atividades em Curitiba terminam hoje, mas continuam nos próximos dias em Palotina. Conhecer para aprimorar. Esse é o tema da sexta semana de ensino, pesquisa e extensão da UFPR, que tem como objetivo divulgar os trabalhos realizados pelos alunos da universidade, fazendo também a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade. É a nossa sexta edição dessa semana integrada de ensino, pesquisa e extensão, e a cada ano a gente consegue fazer mais a indissociabilidade entre essas três atividades fundamentais da universidade. Nossa proposta de gestão, desde o início, sempre foi aproximar, não segregar, não criar mundos alternativos, mas quebrar as paredes e fazer com que quem faz as atividades de ensino também participe da pesquisa. Esse é um diferencial da nossa universidade. Nossos alunos, mesmo na graduação, já conhecem a iniciação científica, já começam a produzir conhecimento, já aprendem a esse mundo da descoberta. E também a iniciação à docência, é um programa vencedor, é um estímulo que nós queremos ser, um celeiro de talentos. Quem abriu o evento foi o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Emílio Cantídio de Oliveira Filho. Para ele, a CIEP tem um papel muito importante, pois permite aproximar as comunidades interna e externa. Quase todas as universidades têm algo parecido com este evento, o evento de vocês, onde se avalia os trabalhos da extensão, da iniciação científica, do PIBID, da licenciatura, do ensino. Então, esse conjunto de informações, ele permite que tanto a comunidade acadêmica da universidade, como as pessoas externas, possam ver o fruto que a universidade está produzindo. Mais de 2 mil trabalhos foram inscritos, e esta edição teve mudanças para ampliar o acesso dos estudantes. Nos dias de apresentações das pesquisas, não haverá aula, para que os alunos possam contribuir com as experiências acadêmicas. Com as modificações que foram introduzidas agora para 2014, tornando o dia 6, o dia 7, dias não leitivos, a expectativa é que todos os alunos compareçam ao evento, deem as suas contribuições, articulem a sua participação na pesquisa, no ensino, na extensão, e que seja um evento em que todas as pessoas possam, de fato, verificar o que é que a universidade produz. Porque é esse o momento mais importante em que a universidade mostra que ela veio na formação dos alunos, que ela faz por intermédio do ensino, da pesquisa e da extensão, e principalmente quando essas atividades, elas se integram de forma indissociável. É esse o caminho que a gente quer trilhar durante esse evento. O estudante Diego veio a Curitiba para apresentar um projeto desenvolvido no setor litoral. O trabalho existe desde 2006 e se chama Conhecer para Preservar. O objetivo é conscientizar estudantes de escolas públicas sobre a educação ambiental. Em relação à preparação, à importância do evento, é para deixar bem divulgado o nosso trabalho, que a gente está vindo já direto nos esforços, junto com o grupo, tudo. Então, acho que o evento serve para que a gente consiga divulgar de uma maneira bem mais fácil para o nosso público-alvo. Para a Isis, estudante de ciências biológicas, a CIEP é uma oportunidade para que todos possam divulgar os esforços no processo de realização das pesquisas. Eu acho importante pela avaliação dos trabalhos, ver se eles estão sendo bem encaminhados, se eles estão sendo bem realizados, e também pelo reconhecimento, porque os alunos passam um ano trabalhando nisso e eles precisam ter algum tipo de reconhecimento para incentivar eles a continuarem ou trocarem de área. Lembrando que a sexta CIEP continua no setor Palotina nos dias 9 e 10 de outubro. Para mais informações, acesse o site do evento. A assessoria de comunicação da UFPR está se expandindo. Essa semana foi inaugurada a nova sede da ACS no Campos Agrárias. Diferentes campi da universidade estão recebendo novos polos da assessoria de comunicação da UFPR. O primeiro ponto foi instalado no Campos Agrárias, sob o comando da jornalista Simone Meirelles. A cerimônia oficial de inauguração foi realizada nesta terça-feira. Nela estavam presentes o reitor Zaque Áquio e o diretor do setor de ciências agrárias, Eduardo Teixeira da Silva, além do superintendente de comunicação, o professor Carlos Rocha. Eles destacaram a importância de ampliar e melhorar a cobertura dos assuntos da universidade. Uma série de melhorias na atuação da ACS estão previstas para os próximos meses. A expansão é apenas uma delas. O objetivo é fazer com que a atuação da assessoria seja descentralizada, podendo assim contemplar os mais diversos temas com a cobertura que merece. Hoje, a ACS conta com nove jornalistas, além dos servidores e terceirizados. Essa é a equipe responsável pela comunicação interna da universidade e pelo atendimento à imprensa. Além do polo do Campos Agrárias, os prédios da Santos Andrade e do Politécnico também irão receber a assessoria. As inaugurações devem acontecer na semana que vem. Agora vamos falar de trânsito direto da redação com a repórter Mariana Baú. Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que parte dos curitibanos não respeitam a lei de trânsito. Não é isso, Mariana? Boa tarde, Aline. É isso mesmo. Uma pesquisa divulgada ontem pela Secretaria Municipal de Trânsito apontou que mais de 40% dos motoristas de Curitiba não respeitam a velocidade limite. As motos são as que mais abusam do acelerador. 62% são infratores. Em seguida, vêm os carros e os caminhões. Os ônibus estão em último. Apenas 6% são infratores. Confira agora o que a população de Curitiba pensa a respeito. O senhor concorda que o motorista de Curitiba não respeita as leis de trânsito? Eu acho que não só em Curitiba, mas a maioria dos motoristas, uma grande, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dos motoristas não respeitam. Ah, eu sou muito nervoso, né? Tipo, você está passando na faixa e eles não respeitam nada, né? Buzina, xingam. Principalmente as lombadas, que ninguém para, né? Todo mundo passa direto. Olha, eu sou do Recife e estou aqui há dois dias só. Não tenho como responder. Agora, assim, eu estou achando, assim, como a gente de fora, a gente não tem, assim, a percepção total, mas eu estou adorando o trânsito de vocês, bem melhor do que o da gente. O da gente está lá cheio de carros, cheio de problemas. A senhora concorda que o motorista de Curitiba não respeita as leis de trânsito? Concordo. E quem o senhor acha que mais desrespeita as leis? As motos, os carros, os caminhões ou os ônibus? Ah, eu acho que, no geral, tem a participação de todos, né? Eu já peguei ônibus algumas vezes e vi que ele não seguiu a regra realmente, de fato. Por isso que eu acho. Os homens que estão ali, né, dirigindo, que são mais estressadinhos, se atravessam na frente da gente. Acho que todos têm uma contribuição nos erros, nos desrespeitos às leis, né? Você concorda que o motorista de Curitiba não respeita as leis de trânsito? Olha, eu acho que a grande maioria respeita, mas em todo local, tem aqueles que não respeitam a lei de trânsito. Mas tem muita gente que não respeita. Mas uma grande maioria respeita. Mas não é só na cidade que os motoristas estão abusando. A BR-376 é considerada a mais perigosa do Paraná. São quase 1.500 acidentes entre janeiro de 2012 e junho de 2014. Para reduzir esse número, a Polícia Rodoviária Federal lançou ontem uma campanha que pretende diminuir o excesso de velocidade. Mas os policiais também estarão atentos aos motoristas que realizam ultrapassagens em locais proibidos e que ingerem álcool antes de dirigir. As ações serão realizadas nos pontos onde há mais fluxo de motoristas e pedestres. Então, motorista, fique atento e dirija com consciência. Voltamos com você, Aline. Obrigada, Mariana. Realmente precisa muito de conscientização. Um evento que acontece hoje pretende discutir e divulgar literatura afro-brasileira. Literatura afro-brasileira sem autores do século XVIII ao XXI e literatura afro-brasileira abordagens na sala de aula são os títulos dos dois livros que serão lançados hoje. Um pouco antes, o professor e organizador das obras, Eduardo de Assis Duarte, fará uma palestra sobre o tema. O evento começa às 7 horas da noite e será realizado na Sala 1000 do prédio Dom Pedro I da Reitoria. Mais informações no site www.ufbr.br. E vários outros eventos estão programados para os próximos dias. O curso de comunicação realiza palestras e debates que discutem a pesquisa na área e outros temas de diversos assuntos relacionados à comunicação. Os detalhes você vê com a repórter Eleonora Mendonça. O campus de comunicação aqui da UFR será palco de dois eventos diferentes a partir de quinta-feira. O primeiro deles é o Encontro de Pesquisa em Comunicação, mais conhecido como Empecom, e o outro é a Semana Acadêmica do curso. Palestras, debates, mesas redondas e apresentações de trabalhos compõem a programação, que para no domingo e só termina na terça-feira, dia 14. A Semana Acadêmica é aberta e o Empecom encerrou suas inscrições no último dia 5. Os dois eventos são de graça. Mais informações você encontra nas nossas redes sociais. Eleonora Mendonça para o FPR Notícias. E outro curso que também realiza a Semana Acadêmica é o de Luteria. O tema deste ano é o avanço da Luteria na tecnologia. Os interessados poderão participar de mesas redondas, palestras e discussões abertas, além de visitas técnicas. As atividades serão realizadas entre os dias 13 e 17 de outubro. As inscrições você pode fazer pelo e-mail que aparece na sua tela e outras informações você encontra na página do Centro Acadêmico do curso de Luteria no Facebook. Entre os dias 14 e 17 de outubro, o Departamento de Geografia da UFPR realizará três eventos simultâneos sobre o clima. Os encontros reúnem pesquisadores, docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais de diversas áreas de muitos países. O objetivo é falar sobre as mudanças climáticas globais. O evento será realizado no auditório da FIEP. Mais informações você encontra na página do Facebook. O Enem deste ano tem 15 mil candidatos idosos inscritos. Em 2009, o número de pessoas com mais de 60 anos que realizaram as provas eram inferior a 15 mil. A repórter Eleonora Mendonça tem mais informações direto da redação. Oi, Aline. Pois é, não são apenas os jovens que estão buscando educação no Brasil. Isso porque esse ano, mais de 15 mil idosos fizeram inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como o Enem, em um universo de 8,7 milhões de candidatos. Os inscritos com mais de 60 anos aumentam anualmente. Desde 2009, esse crescimento foi de quatro vezes. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. E eu trago uma outra informação bem interessante da OAB Paraná. Ela está arrecadando obras literárias, filosóficas, livros didáticos. Tudo isso será catalogado e doado para bibliotecas de prisões de várias regiões aqui do Estado. A ação é promovida pela Comissão de Estabelecimentos Prisionais da OAB Paraná e faz parte da campanha Livros da Liberdade, Remissão de Pena pela Leitura. A cada livro que o preso ler, mediante a apresentação de um resumo da obra, ele tem redução da pena em quatro dias. Os livros poderão ser entregues na sede da OAB Paraná, que fica na rua Brasilino Moura 253, no bairro Aú, e também nas salas da OAB, nos fóruns de Curitiba. Aline? Muito legal mesmo, Eleonora. Muito obrigada pelas informações. O FPR Notícias fica por aqui. Para rever estas e outras reportagens, acesse o nosso site e também as redes sociais. A gente se despede com essas belas imagens de uma quarta-feira de sol e temperaturas amenas depois de dias seguidos de chuvas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto